E aí pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo beleza? Galera, é o seguinte, neste vídeo de hoje pessoal, um comparativo entre o BNG Drive do PC e o BNG Drive, né, digamos assim, do celular, né, o DriveX Car Crash Simulator, quase que eu errei o nome. Mas é isso aí pessoal, vou conferir as duas versões, beleza? Alguns desafios ali pra gente ver aí como, qual que é a diferença assim entre os dois, beleza pessoal? Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, é o seguinte, olha só, XRE Vivace tem uma cópia desse carro bem parecido no DriveX, pra começar a escolher, né, esse carro tem, né, lá tem a cópia meio que parecida, até a pintura, assim, esses adesivos é quase que o mesmo carro, quase. Acho que o outro não tem esse aerofólio lá, se eu não me engano. E eu estou no Grid Map V2 aqui, né, que lá tem esse mapa e é o máximo assim que eu consigo comparar por enquanto entre os dois, né, tipo o mapa. Tem atoleiro aqui, tem tipo uns atoleiro aqui, tem aquela, as pistas aqui, né, de terrenos diferentes, tem lá também. Então pra começar pessoal, ó, deixa eu até ir no atoleiro aqui, ó, acho que esse atoleiro aqui, acho que é melhor do que esse aqui, deixa eu ver. Aqui na verdade nem é um atoleiro, é tipo um off-roadzinho, né, acho que o atoleiro mais é aqui mesmo, ó. Pra começar aí eu vou comparar com o do Drive X, beleza pessoal? Olha só, ó, eu vou acelerar aqui, vai, ó, no atoleiro. É, é pessoal, aqui é bem diferente, né, aqui é bem diferente, ó, só que aqui esse carro é melhor aqui, eu quero ver lá como vai ser, ó, mas ó, vou bem devagarzinho, ó. Ó, ó, tipo, mesma coisa que nada, né, ó, bem tranquilo, é um carro 4x4, né, ó, posso até parar, andar, né, pessoal? Então, vocês viram aí, né, então agora, ó, eu vou tá comparando com o do Drive X pra gente ver. Então vamos lá, né, pessoal, vou até dirigir um pouquinho aqui, ó, e olha só, deixa eu até desligar o carro aqui, ó. Olha lá, o negócio do freio, ó, o BNG Drive não faz isso não, assim, no carro. Olha só, como eu falei pra vocês, o xerriê, vê se não parece, ó, é muito igual, até a pintura, ó. Olha só, só não tem que ler o folho gigantesco, mas tem o folho também, ó, ó, pra vocês verem. Então deixa eu ligar ele aqui e vamos embora. Já vamos pro atoleiro ali, já, já vai pro atoleiro. Cadê o atoleiro? Alma. Ó, 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 eita, pega. Vamos lá, ó, ó o atoleiro aqui, ó, agora a gente vai ver a diferença, né, do atoleiro. Tá chegando aqui no atoleiro, ó. Vamos lá, freia, freia, calma. Vamos ver como é que vai ser agora aqui, pessoal, ó. Vocês podem ver, ó, tô no desafio do atoleiro. Beleza? Ó lá, ó, entrando no atoleiro. Ó. Até agora, ó. Olha lá, olha que da hora, ó. No Drive X faz isso, ó. No BNG Drive não faz, o carro não afunda na lama. E o carro também no BNG Drive não suja, né? Olha aí, ó. Olha aí, olha a diferença, pessoal, tá vendo? Mostrando um pequeno comparativo pra vocês, ó. Olha aí. Olha como sujou o carro, gente. Olha como sujou o carro. Sujou bastante, né? Olha aí. Tá, pega. Né? Vamos pro próximo. Já os terrenos diferentes aqui, né, é... É diferente até de lá, né? Tem algumas coisas que tem aqui que não tem no outro. Por exemplo, uma estrada que é cheia de buraco, ó. Se eu não me engano, pedra que tem no outro lá. Mas tem até aqui, ó. Mas é só pedra, né? Não é um asfalto, assim, que tem algumas pedras igual o outro. Mas, ó. Aqui temos, é... Acredito que seja areia. Aí, atoleiro, né? Lama. Acho que é areia de novo. Não sei, pessoal. Não sei se é dois tipos de areia. Aí, aqui temos a grama. É só pedra. É... Se eu não me engano. É... Não sei se é só asfalto isso aqui. É tipo um asfalto ou é concreto. Não, acho que é concreto aqui. O asfalto é o outro ali. E aqui tem a pista de neve também, né? Tipo, tem a pista de neve. O carro derraba e tudo, ó. Quer ver, ó? Ó. Então, mais ou menos, pessoal. Pra ficar igual o outro. Eu vou... Eu vou nessa pista... De grama aqui. De grama. Porque no outro, né? Eu vou também. No DriveX, ó. Beleza. Aqui, ó. Super tranquilo. Vou rampar aqui. Ó. Rampou. Ó. Vamos ver. No outro, não tem essa construção, né? No caso que eu digo no outro, pessoal. O DriveX. Não tem essa construção aqui. Né? Ele já... Só que ele tem um... Um... Tipo de um... Um tipo não. Ele tem um buraco aqui no chão que o carro... É como se essa parte aqui, ó. No DriveX. Vocês vão ver. É invertido. Mas eu não sei se o carro vai cair dentro ali. Quando... Quando eu testar lá. Vamos lá, pessoal. Ó. Vamos dirigir aqui, ó. Vamos lá. Pro terreno diferente, ó. Lá na frente, ó. Dá pra ver de longe. E detalhe. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu desligar aqui também, ó. Ó. O mapa, né? Ele é muito... Deixa eu botar aqui na câmera. Né, ó. Mostrando mais ou menos aqui pra vocês, pessoal, ó. Né? O mapa é muito parecido. Mas é muito parecido, né, gente? É muito parecido, ó. Né? É... É... É bem parecido o mapa. Vamos lá. Vamos ligar o carro aqui e vamos embora. É lá na... É lá na frente, ó. Vambora. Ó. Ó, ó. Ó o ronco do carro aqui no DriveX. É brabo demais. Aí, aí, aí. Eita, p... Aí. É. Só que eu também não posso fazer burrice, né, pessoal? Também não posso fazer umas burrice, como eu fiz agora, né? Ó lá. Já fiz umas burrice braba ali. Tanto espaço pra passar com o carro e eu bati aonde? Embaixo do negócio ali da... Dessa rampa. De rampa aqui, ó. Eita, pega. Olha, quase que eu bati de novo. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver. Ó, chegando ali, ó. Deixa eu... Deixa eu... Eita, ó lá. Eita, eu até quero restaurar o carro. Não tem... Não tem jeito, ó. Eu tenho que pegar o carro aqui de novo, ó. Aí. Então, pessoal, aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Como eu tinha falado pra vocês, ó. Ó só. Né? É... Não tem... Parece que não tem de gelo. Isso aqui eu acho que não é de gelo. Ó. É... Tem até que diferente, né? Ó. Mas... De gelo não tem. Aquela ali é só um... Como se fossem uns buracos, ó. Mas de gelo não tem. E também totalmente de pedra não tem, ó. Né? Mas tem esse aqui com asfalto e tem umas pedra. Né? O... No BNG Drive lá tem só pedra, praticamente. Mas como pra ficar igual, né, pessoal? Eu fui no de grama lá e aqui... É... Aqui, ó. E aqui ainda tem a chuva, né? Se você quiser. Mas... Ó. Cadê a grama, né? É isso aí. Eu vou no de grama igual. Eu fui lá. Vão lá. E vou acelerar tudo. Vou acelerar tudo. E falta otimização, né, pessoal? Infelizmente, tá dando essas travadinhas. Ó o buraco que eu falei pra vocês ali, ó. Não tem construção em volta. Ó. Ó. Olha. Ó. 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 Vocês viram, né? Como eu falei no BNG Drive lá, ó. Ó. O carro, ele simplesmente... Quando ele tá capotado, ele faz de tudo pra jogar o carro pra cima e descapotar. Aí... Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Ó. Mas o carro tá andando, né? O carro ainda continua andando, né, pessoal? Olha só. Aí é bravo demais, né? Ó. Aqui não tem aquela construção em volta, né? Mas... É isso aí. É isso aí. Vamos pro próximo já. Então, pessoal. Olha só. Agora. É... Tem esse... Praticamente quase esse mesmo desafio lá, né? Então... Vou tá subindo aqui. Eu não sei se vai subir aqui, né? Vamos ver. Eu não lembro se esse carro consegue subir aqui. Né? No... Olha... E olha só. Nossa. Mas vamos ver se ele sobe pelo menos esse desafio aqui. Beleza, pessoal? Vamos ver, ó. Ah. Aqui sobe. Tranquilo ainda, ó. Aí. Vamos ver se ele sobe, se ele passa nesse... Nesse atoleiro aqui. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Se tiver no outro... É que eu não lembro, pessoal, lá do DriveX. Se tem esse aqui também logo em seguida. Se tiver, eu tento passar. Logo em seguida, assim. Ó. Passou, né, pessoal? Mas... O atoleiro do BNG Drive, assim... É uma coisa que pra mim falta melhorar. Porque eu... Eu acho, por enquanto, o do DriveX melhor, viu? Eu acho que o do BNG Drive, eu acho que teria que melhorar um pouco. Opinião minha, viu, pessoal? Opinião minha. É... Lá no DriveX tem umas construções assim, né? Mas é só uma, só. Não tem várias. Desse tipo, assim, do estacionamento. Ele tem vários andares, né? E... É... É... Agora eu quero ver lá no... DriveX. Chegando naquele desafio, né? Que tem aquela subida. É... Ó lá. As barbeirices em dia, né, pessoal? Eu já vou ter que até spawnar o carro de novo. Vamos lá. É... Eu já quero aproveitar aqui, pessoal. Deixa eu abrir a lista de carro. Deixa eu desligar o carro aqui. Perguntaram... Machine, como é que eu desbloqueio os carros, né? Gente, eu... Até eu tinha falado nos primeiros vídeos. É... Ó, um carro que eu não tenho desbloqueado. E, né... É... Clicou ali... É... Geralmente vai pro canal do desenvolvedor. Pede pra se inscrever. Né? E... Depois tem que ficar assistindo o anúncio. Pra... Pra desbloquear. Né? Eu não tenho todos os desbloqueados, né? Mas é... É isso aí, pessoal. Né? Ó, tem carro aqui que... Um monte de carro que eu nem desbloqueei, né? Clicou ali. Só que é uma vez só que se inscreveu. E depois tem que ficar só assistindo o anúncio, né? E aí vai desbloquear os carros. Né? Vai... Só que tem... É... Só que é um por um que tem que fazer isso, pessoal. Né? Cada carro tem um anúncio... Um anúncio. Pra... Pra desbloquear. Deixa eu até ver onde é que tá o... O XRE aqui do... Do jogo. Ó, tem até um... Um... Acho que é o Focus, né? O Fiesta. Eu me confundo entre o Focus e o Fiesta. Tá ele aqui, ó. Deixa eu pegar o carro de novo. Ó, deixa eu ver aqui, pessoal. Acho que pra subir... É, porque no... No outro lado lá tem a continuação do desafio. Então vou... Vou nesse aqui, ó. Vai. Vamos ver se ele vai. Eu acho que vai, hein? Ó, já quebrou as portas ali. A porta abriu do nada. Ó, não é tão idêntico, né, gente? Ó, no outro tem um atoleiro brabo lá, né? Mas, ó... Ó, tem umas buraqueiras aqui também, ó. Mas, olha só. O que mais me impressiona é que o carro suja. Olha só. Ué, parece que ativou os... Ué, tem airbag? Olha só, gente. Agora que eu fui perceber. Parece que tem airbag, viu? Aqui tem airbag. No BNG Drive não tem, não. Olha lá. Parece que estourou os airbags ali. Olha. Interessante. Agora que eu tô vendo isso, viu? Interessante. Ó, pessoal. Fazendo a troca aqui, ó. Pro civeta bolide. É... Olha só. Eu tô aqui nessa pista aqui, né? É... Eu tô fazendo aqui nessa pista agora, né? Não é tão igual, mas... Até pra subir tem essa mesma... É... Pra entrar, no caso, né? Nessa pista aqui, ó. Lá tem a mesma... Esse mesmo tipo, né? Sobe um pouquinho. Aí você tem a opção de virar pra direita ou pra esquerda. Eu vou pra direita aqui, vai. Calma. Civeta bolide na versão original, viu? Não tá modificado. Calma aí. Vamos ver. Então, pessoal. Eu tô tentando escolher os desafios mais parecidos possíveis. Tá ok? Os mais parecidos, assim, possíveis pra gente ter mais ou menos uma... Uma noção, assim, né? Entre a diferença do mobile ali, do DriveX, com o BNG Drive aqui do PC. Beleza, pessoal? Olha só. Ó. Até que eu tô indo bem, ó. Ó. Até que eu tô indo muito bem. Olha. Cadê o loop? Ai. É. Eu fui falar, ó. Vamos ver. Se o carro... É. Se o carro manter capotado no BNG Drive, já não pula, né? O carro não fica pulando, né? Quando tá capotado, né? Tipo, ó. Cadê ele aqui, ó? Quando ele tá capotado. Deixa eu tentar capotar ele aqui, gente. Olha. Eu não consegui nem capotar o carro aqui. Deixa eu capotar ele. Ó. Se eu fizesse isso no Drive... No DriveX lá, quando o carro tá assim, ele começa a pular e descapota. Aqui no BNG Drive, né? Ele já fica capotado normalmente. E... Pra finalizar, pessoal. Galera, olha só. É... O carro, né? Que é próximo do Civeta Bolide, acredito eu, né? É esse Fabrizio A30875. Ó. Tá ele aqui, ó. Próximo do Civeta... O mais próximo do Civeta Bolide, ó. Né? Que é uma Ferrari. Agora é ir na pista lá na frente. Acho que é... Eu acho que a pista é ali, ou não? Cadê? Agora é achar a pista. Onde é que é a pista, né? Cheguei na pista aqui, pessoal. Tá ela aqui, ó. Não tem um loop, né? Mas, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Como chega na pista aqui, é praticamente a mesma coisa, ó. Ó só. Ó. Eu vou pra direita, igual eu fiz lá no BNG Drive. Vamos ver. Ó. Calma. Opa. Beleza. Calma. Ai, ai, ai. Calma. É difícil, gente. É difícil. Nossa, é muito difícil que a tela treme e o carro sai de traseira. Calma. Calma. Devagar. Devagar que vai. Calma. Calma. Será que eu consigo completar, gente? É difícil. Beleza. Beleza. Calma. Ai, não tinha velocidade. Eita. Ó lá, ó lá. Ó. Fica jogando o carro pra cima. Será que anda, machine? Ah, anda. Aí. Eita, pega. Vamos lá, pessoal. E pra finalizar. Olha só. Eu tô aqui. No desafio. Cadê aqui? Aquele desafio de água. Cadê aqui? Eu só não trago todos os desafios aí, pessoal. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. No DriveX vai lagar um monte. Pensei que vai lagar um monte quando entra dentro da água aqui, né? Ele, ele laga. Tipo, ó. O mais parecido possível, gente. Né? Não são todos iguais, mas aqui dá com a planagem, né? Mas, ó. Quando entra aqui na água, ó. Ó, começando normalmente, sem pegar velocidade. Ó. Vamos ver até onde que o carro vai. Vamos lá. Ó. O motor é na traseira. Mas tá, ó. Tava dando calça hidráulico por causa da água no motor, ó. E o carro parou. Parou com um pouco mais de 88 metros. Passou um pouquinho aqui. Agora vamos ver no DriveX. E por último, o da água. Pessoal, já avisando. Pra quem não viu os primeiros, o primeiro, o segundo vídeo, né? Gente, tem um problema de otimização. Principalmente eu que uso no emulador. No celular é um pouco melhor ainda. Mas, é um pouco melhor aqui na água. Mas quando, no emulador aqui no computador, vai lagar um monte na água ali, tá? Então, já pra avisar. Beleza, pessoal? Vai lagar um monte. Vai lagar. É, problema de otimização. O jogo tá na alfa ainda, né? Então, é a primeira versão do jogo. Ó. Assim que eu entrar na água, vai lagar um monte. Beleza, pessoal? Olha só. Ó, ó, ó. Ó o lag. Ué, mas... Ué. Ó, tá lagando um monte. Por causa da água, pessoal. Ué, mas o carro... Não deu cálcio hidráulico. Ó, não acontece nada. Até sair fora aqui, ó. A gente deslagou aqui. Ele demora um pouco pra deslagar. Só que eu vou nesse aqui e vai ter lag do mesmo jeito, beleza? Mas vamos embora. Ó. Ó. Ó, tá afundando o carro. Tá afundando. E o carro não para. Mesmo no lag, ó. Ó lá, ó lá, gente. Eita, pegou. Ó, até freio, ó. É. O carro não quebra de jeito nenhum embaixo da água. Olha isso, pessoal. Tá lagando um monte, né? Mas... Olha isso. Uma escadaria, ó, debaixo da água. Ah, galera. Mas é isso aí, ó. Vocês viram aí, né? Deixa eu desligar aqui, pessoal. Ó, deixa eu restaurar aqui. Ele até demora pra deslagar. Então, esse foi o vídeo de hoje, viu, pessoal? Comparando aí os dois jogos, né? Por enquanto. Mas mesmo que lagou ali, vocês viram. Não acontece nada embaixo da água. O carro continua funcionando. Aí, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Também, pessoal, não esqueçam de reparar o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho